Música Melhores momentos do piloto do programa A turma aí tá me perguntando o seguinte Você tem namorada? Sinceramente, João Eu não tenho não, mas eu tô à procura de uma gatinha aí Olha ela Vai namorar o cachorrão então Cachorrão, mora o chavequeiro Mas toma cuidado que não vale nada isso daí Mostra aqui onde eles estão Nosso telão maravilhoso Caraca, DTV Solta aí um pouquinho um trechinho da música deles Caramba, esse áudio tá devagar, meu Quem tem mais habilidade aí na bola? Essa bota aí Nossa, essa bola tá murcha Os caras da produção sacanearam com essa bola Não, sacanearam, cara Renato Moreira, o homem do dinheiro Então, ó Se não tiver cerveja e churrasco Pode ir atrás do Renatinho O dono da grana Lá tem o Silvio do baú da felicidade Esse daqui é o baú da paçoca Meu Deus, mais do Rio É muito importante ter vocês aqui Porque a gente tá fazendo um ensaio aqui Um piloto Que na verdade é pra praticar mesmo Mas vocês não tem noção O carinho de ter vocês aqui Me ajudando a fazer parte Vocês fazem parte aí do processo Então, é Ninguém tá pronto aos 19 anos E a cada sábado Eu tô procurando evoluir E vocês estão juntos comigo Obrigado do fundo do meu coração De verdade Fala pessoal Fala pessoal Sejam bem-vindos Tantas coisas acontecendo Nesse mundinho arenoso Pantanoso E pra lá de movediço dos famosos E porque aí também A Fazenda está no ar Não tem como a gente realmente chegar E sair fora e pular Fora diante de tantas questões Que estão acontecendo Principalmente pelas bandas de Itapcirica Da Serra da Guerra E da Fama E da Chama também Então, bora Bora descer o dedo no like Porque o like representa milhões O like O seu dedo é de milhões Ou seja Você pode realmente fazer Tudo isso acontecer Tá bom Pessoal, vamos lá É o seguinte Olha Hoje, na verdade Eu queria falar Nesse momento exato Sobre um cara Que eu acho que vem despontando aí Mostrando muito Mas muita competência Diante de tudo aquilo Que pode ser desenvolvido Durante a própria carreira dele Obviamente que ele teve um pai Maravilhoso E tem um pai maravilhoso E que comandou durante Mais de 30 anos Programas ao vivo E programas de auditório também Eu estou falando Do nosso querido João Guilherme O filho do próprio Faustão Pois é Junto com a Luciana Cardoso Vocês sabem de uma coisa Lá no dia 2 do 2 de 2004 Logo que o João nasceu Eu fui lá no hospital Albert Einstein E eu saí de lá Porque na época Eu tinha uma relação Muito próxima Inclusive com a própria Luciana Cardoso Que nós chegamos Trabalhando juntos Num canal Que era pela internet Enfim E ali Quando o João Guilherme Nasceu Eu fui lá no Albert Einstein E eu saí de lá Eu tenho até hoje Era uma latinha Que dentro vinha uma toalhinha Enfim Um negócio muito bem feito Sobre tudo isso Que realmente trazia Que era a lembrancinha Na verdade Do próprio nascimento Do João Guilherme E eu peguei o João Guilherme Praticamente no colo Aquele dia 19 anos se passaram 19 anos Que eu nunca mais vi O João Guilherme Há 19 anos realmente Que eu não tenho Praticamente mais contato Com a Luciana Cardoso Mas é uma pessoa Que eu gosto muito E ela sabe disso Não sei por qual motivo Ela deve ter os motivos dela Mas eu gosto muito Mas muito da Luciana E sempre admirei A Luciana Cardoso Inclusive como mãe Como companheira ali Mantendo sempre a ordem Estabelecida da família Trazendo todo mundo junto E fazendo as coisas acontecerem Mas eu estou aqui hoje Simplesmente para falar De uma história Sabe por quê Eu acho que quando Os filhos de apresentadores Se aventuram Principalmente quando O pai é um sucesso Ou a mãe também É um sucesso Geralmente existe Pela imprensa Uma forma muito inadequada Talvez de ver as histórias Ou de enxergar as histórias E que na verdade Eu não acho E eu nunca gostei Dessas questões Por quê Porque parece que existe Um preconceito Ou então só vai fazer sucesso Porque é filho De fulano de tal E tem toda a base Por trás Enfim E essa também é uma verdade Mas também não é culpa Do próprio apresentador Ou da própria pessoa Ou do próprio talento Que se aventura ali A desenvolver Programas de televisão Mas eu acho que Atrás disso tudo Das oportunidades Atrás das portas abertas Atrás de absolutamente tudo Existe um lance Chamado competência E a competência Sem dúvida alguma Eu acho que ela estabelece Ela faz parte De todo esse movimento De todo esse movimento Principalmente Comandando os programas De televisão O João Silva Como é conhecido Ele estreou Na Band Trazendo ali O programa do João E que nós não imaginávamos Que Ou eu não imaginaria Que iria ser realmente Um processo Tão Mas tão gostoso De ser assistido Óbvio Guardadas as devidas proporções Foi o programa de estreia Mas eu não estou aqui Para falar sobre As dificuldades Dos programas Do programa Ou os erros Que aconteceram Não E sim pela competência Eu acho que o João Ele veio realmente Com esse DNA Com esse símbolo Realmente já cravado Nas costas Como sendo um apresentador De televisão Sem dúvida Eu acho que ele vai Formar uma carreira Muito Mas muito digna E com muito alicerce Agora durante Todo o período Eu acho que ele fez Bem de ir para esse caminho Que foi o caminho Da comunicação Até então Ele estreia ali Com o pai dele E nós percebemos Que ali ele não queria Realmente ultrapassar A boa A linha Ou a conduta Realmente De se colocar ali No papel Eu estou aprendendo E fazendo somente Algumas entradas Através ali No próprio programa Inclusive junto Com a própria A outra moça Com a Anne Lotherman Que também É uma jornalista De mão cheia Que inclusive Merece ser olhada Também Dentro da Band Da mesma forma Como o João Também está sendo assistido Sabe Porque a Anne Lotherman Também abriu mão De absolutamente tudo Para encabeçar Um sonho do Faustão Também em outro canal E foi assim Que ela está fazendo E é assim Que ela está fazendo E é assim Que ela está deixando Também absolutamente Tudo acontecer Na vida dela Mas o João Ele trouxe isso Para a gente Principalmente no sábado Sabe A noite Onde a televisão Está tão chata Ou você tem Altas horas Que aquela coisa Extremamente já carregada Capenga Aquelas histórias chatas Daqueles artistas Sabe Completamente Onde a gente já ouviu Todas as entrevistas dele Em tudo que é recorte De internet Já vimos as entrevistas Nos canais de Youtube Então ou seja Quando chega no programa ali Principalmente do Sérgio E o Grosman Nós somos obrigados A ver um mais do mesmo E não é isso Que está acontecendo Com o João Guilherme Ele simplesmente Ele deu uma inovada E ele trouxe realmente A interação ali E a própria comunicação Como a base Do seu trabalho E eu gostei muito De assistir Gostei muito De ver Que ele tem Ele tem esse talento E ele tem Essa aptidão Justamente Para ser um grande nome Dentro da comunicação João Silva No comando No comando do seu programa solo Embora alguns ajustes Sejam necessários No formato da atração Algo natural da TV Para um primeiro programa E o que se viu Ao longo de Uma hora e quarenta e cinco Foi o nascimento De um artista Carismático Espontâneo E com um futuro Promissor Na plataforma Aberta de televisão É perceptível Que João Se inspira no pai Para comandar Seu programa Usando trejeitos E até o vocabulário Mas isso não é Nenhum demérito Claro que não Até porque ele vai Pegando com o tempo A própria personalidade E ele vai sentindo O que funciona E o que não funciona E ponto final Esse é o João No início da carreira Todos os grandes apresentadores Se inspiram em outro Já consagrado Mas ao longo do tempo Eles acabam encontrando Sua própria identidade E é verdade Obviamente Por outro lado Para o primeiro programa O saldo é positivo Tem força para crescer Nas próximas semanas Em resumo O programa teve Música Entrevista E interação Com a plateia A grande atração Da estreia Foi a participação De Falso Silva Por vídeo Desejando boa sorte Ao filho Então ou seja Eu acho que isso Sem dúvida alguma Coloca o João Também já começa A colocar o João Num outro patamar Né Num patamar realmente Não só do filho Do Faustão Mas sim um cara Que impunha o seu microfone E vai para o ataque E faz acontecer Eu gostei Gostei das atrações Gostei do musical Eu acho que trouxe Entretenimento Trouxe realmente Uma visão Que a gente não tinha Na televisão Aos sábados A televisão Está muito chata Está muito Capenga As programações Ou é filme Ou é alguma coisa Que realmente Você fala Meu Deus O que está acontecendo Com a televisão Não tem condições E cito novamente O Altas Horas Sabe Programa está chato E o João E o João Eu acho que traz Essa opção Para nós Ele traz Essa opção Do saboroso Daquela coisa Que pode ser gostosa Ué Vamos ver O que o filho Do Faustão Está fazendo Né Ou vamos ver O que o João Está fazendo E esse rótulo De ser filho Do Faustão Como diz também No próprio Na telinha Não é demérito Nenhum Quissá Todos Todos Que pudessem Realmente Começar Uma carreira Na televisão Tivessem Quem espelhar Inclusive Sendo seu próprio Pai E é isso Que está acontecendo Então eu acho Que o João Ele traz Realmente Esse sabor Ele traz Realmente Esse sabor Do novo Da conquista De tudo aquilo Que realmente Eu acho que ele Aprendeu também Durante um ano e meio Que ele ficou Com o pai no palco Eu acho que isso Trouxe realmente Para ele Toda a credibilidade Mas sem dúvida Alguma A gente sabe Que a partir de agora A bola está Com ele E isso Não é uma tarefa Fácil de ser segurada Porque nós sabemos Que televisão Ela caminha Com audiência Ela caminha Com produção E com comercial Junto também Atrilado aos anunciantes Então ou seja Ele tem muito Para mostrar ainda Eu acho que ele tem Muito para mostrar O que ele pode fazer Ou não E ele é carismático Danado É carismático Ele tem uma coisa Com ele Chamada Que ou que você tem Ou que você não tem Empatia com o público Ou seja Você bate De cara As pessoas gostam Ou não E ponto final Ele bateu O povo gostou E o povo está Afim realmente De assistir o João E esperar um pouco Mais do João Agora o que não pode Agora eu te mando Realmente esse recado Não pode ser soberbo Não pode ser nojento Não pode ser Simplesmente Um cara prepotente Porque daí Tudo isso Vem por água abaixo Você tem que aprender Inclusive com o seu pai Como ele foi Durante toda a carreira dele Que foi realmente Esse cara Que estava junto Que estava fazendo O que estava fazendo Acontecer E ele permeou O caminho dele assim Então eu acho que você Com esse sabor também Da juventude E com todo o entendimento Que você tem Inclusive sobre a vida Eu acho que vale a pena Realmente você observar Bastante isso E não deixar isso acontecer Na sua carreira Porque senão Tudo isso que nós estamos Falando aqui Vai por água abaixo Então ou seja Aí você pode sim Você pode permear Mais grandes Grandes saltos Na sua carreira Sendo exatamente Quem você é E você demonstrou Na estreia Que você está à vontade Que você soube interar Com os artistas Você não ficou inseguro Você soube fazer brincadeira Na hora certa Algumas coisas Quando não deram certo Também você Como nós mostramos aqui No início Desse nosso tempo aqui Você mostrou O DTV Enfim Pedindo realmente Para que o diretor De TV Exibisse o vídeo Que você estava pedindo Então eu acho Que você está indo Por esse caminho Que é um caminho Muito promissor E sem dúvida alguma Você vai ficar Muitos anos No ar Que sá Também igual Ao seu pai Sabe Porque sem dúvida Eu acho que a gente Está precisando disso Enxergar nessa juventude Nesses novos Que estão chegando Esse sabor Mas esse sabor Do entretenimento Que a gente não vê Na televisão Há muito tempo É um sabor De um entretenimento Que a gente não consegue Encontrar mais Aonde mistura Musical Com auditório Com brincadeiras No palco Com uma coisa Mais descontraída E sem dúvida Eu acho que a audiência Quando ela começa A corresponder E a própria opinião Pública Através dos jornalistas Começam a observar É porque o negócio Está dando certo E está todo mundo Muito, mas muito Saudoso De uma televisão Não de antigamente Mas de uma televisão Raiz De uma televisão Que ela pode até Se modelar Aos perfis Da modernidade Mas que ela realmente Tenha um sabor Do antigamente Que é o auditório Que é aquela coisa brasileira Realmente aquela pegada De alegria Aquela pegada Que levava entretenimento Para nós todos os sábados À noite Ou à noite Na faixa noturna Vocês podem perceber A gente não tem mais Nada na televisão Principalmente aos finais De semana Eu, por exemplo, passei O meu final de semana Inteiro, inteiro, inteiro Maratonando Netflix Maratonando streaming Justamente porque Pela falta de opção Que a gente tem na televisão Sabe? Então, assim Eu não estou aqui Justamente para tirar pedra No programa de ninguém Porque teria uma lista Muito grande Começando pelo sábado à tarde Mas eu estou aqui Justamente para falar Sobre o João E João, eu acho que você Sem dúvida Eu acho que você Vai conseguir chegar Aonde você quer O programa foi Foi o primeiro Vamos ficar de olho Através dos próximos Que estão chegando Tenho certeza Que a capacidade O profissionalismo É ímpar E você conseguiu Misturar tudo isso Um pouco Dentro de todos nós Sabe? Você chegou com empatia Você chegou com seu carisma Você chegou com alegria Você chegou com muito dinamismo Você não se enrolou no palco Você trouxe realmente Esse sabor Do que é a questão E outra coisa Que a gente percebe Muito no apresentador A função dele no palco E você tem função No palco Sim Ou seja Você não fica vendido Na história E essa função No palco Só quem tem talento Realmente sabe Do que eu estou dizendo Não adianta você Querer Você tem que saber fazer Por quê? Porque você fica atento A todos os segundos E a todos os momentos Justamente Tentando entender O que vai acontecer E saber lidar Com o inusitado Principalmente Quando você diz Que o programa Ele vem como se fosse O ao vivo Também, né? Vocês querem deixar O mais real possível Sabendo a gente Que também é gravado Ainda Porque poderá ser ao vivo E pode ter certeza Que vai ser muito Mas muito legal Para você também Então eu acho Que sem dúvida alguma Eu acho que você Veio Você passou Por esse período todo Eu acho que de transformação Fazendo a sua bariátrica Dentro do seu embrionário Dentro de todas as histórias Observando tudo ao seu redor E de repente você cresceu Mas você cresceu muito E saiu dessa bolha Realmente, sabe? E sem dizer que a passagem Que você teve No programa do seu pai Ficando um ano e meio Ali com ele No auditório Te trouxe também Essa sensação De que eu estou Na minha casa Então, ou seja Você se acostumou Com câmera Você se acostumou Com auditório Você se acostumou Com equipe Você se acostumou Com absolutamente tudo Então, ou seja Agora só falta Você abrir o microfone E se jogar De verdade E fazer tudo acontecer João Porque, olha Sem dúvida Eu me enchi de orgulho De ver você trabalhando No sábado Eu me enchi de orgulho Sabendo que lá atrás Lá em 2004 Eu pude te conhecer também Talvez eu tenha sido Um dos primeiros Que conheci você Quando você chegou ao mundo Mas eu não imaginaria Que talvez Depois de 19 anos Você estivesse aí Concorrendo também Numa faixa Extremamente nobre Que é a faixa Do sábado Na faixa noturna E você realmente Deixando ali O teu legado Trazendo também Um sabor Que a gente gostaria De ver E você Completando ali O time De futuras estrelas Que podem acontecer ali No nosso final de semana E sem dúvida alguma Também Nessa nova comunicação No Brasil Que está começando a surgir Os novos Estão começando a surgir O que isso Sem dúvida alguma Nos enche de alegria Nos enche de carinho De emoção De muito afeto Por quê? Porque a gente precisa disso Principalmente nós Que trabalhamos Nesse universo Pantanoso Arenoso E movediço Dos famosos A gente precisa disso A gente precisa ter um novo Para que a gente Possa comparar também A gente precisa entender O que o novo Está trazendo Para que a gente Possa entender O que a gente tem Que deixar para trás E abrir mão Do que não está servindo Mais na televisão Então ou seja E você é esse cara Que talvez você pode Trazer esse novo Também para todos nós Porque nós queremos Também E estamos abertos Para isso Então pode chegar João Porque a estrada É sua E ela está cheia Está cheia de flores Para te receber Está cheia de momentos Incríveis Para que realmente Você possa fazer Essa transição do menino Para o homem E para o comunicador E para o profissional Que pode ser muito relevante Para todos nós Durante todo Mas todo o período Da sua vida E eu espero que você Faça muito sucesso Porque se você demonstrou Um pouco Em uma hora e 45 minutos No sábado E já está esse buchicho todo É porque sem dúvida Alguma Você vai ser Um grande sucesso Um grande garoto E que vai conseguir Imprimir dentro De todos nós O desejo E a vontade De assistir Todos os sábados E saber que realmente Você faz um bom trabalho Parabéns Parabéns Sucesso para você Que a sua estreia Realmente seja sempre Contagiante Que os seus programas Sejam sempre contagiantes E que você realmente Desfrute de tudo aquilo Que você está fazendo hoje E que você está Plantando hoje Principalmente com os seus Colegas Principalmente dando Abertura Para todos aqueles Que precisam de voz Principalmente no seu Próprio programa Onde a gente entende Que as pessoas Poderão ter oportunidades Também para mostrar Mostrarem os seus trabalhos Não que isso Realmente não venha De encontro Com uma televisão Que já foi do passado Mas foi o que eu disse Você é muito jovem E você traz essa proposta Do novo E essa proposta Do novo A gente não pode Deixar passar Continue caminhando Nessa história toda E hoje o meu pedestal Vai para você Vai para você Com todo o meu carinho Com todo o meu respeito Minha admiração Que eu tenho Inclusive pela sua mãe Contato com seu pai Eu sempre tive muito pouco Eu acho que Eu cumprimentei teu pai Uma vez só Na sua casa Quando teve Uma festa junina Que inclusive Foi o aniversário Da tua mãe Que inclusive A nossa saudosa Hebe Estava vestida de noiva E eu estava lá Nesse dia Mas eu fui convidado Pela sua mãe O teu pai passou Só cumprimentou Boa noite Enfim Pouco contato Eu tive com seu pai Mas com a sua mãe Eu tive muito Mas muito contato Então também Luciana Um beijo para você Parabéns pelo filho Que você criou O outro também É maravilhoso Como o Falso diz Parece que está indo Para o Jiu Jitsu Maitai Não sei Algo do gênero Artes marciais Mas também Sem dúvida alguma Vai se tornar Um grande homem Também Mas a vez agora É do João É o João Realmente Partir para cima E fazer acontecer Na televisão Tá bom João Um beijão para você Fica à vontade Porque sem dúvida alguma Você está levando Trazendo para nós Uma grande reflexão Do que essa juventude Bacana Que tem vontade Realmente Que não banaliza A televisão Está querendo fazer de novo Tá bom Um beijão para você Bom Agora eu quero falar Com a minha audiência Maravilhosa Que eu amo tanto Vou falar uma coisa Muito importante Agora pessoal Vocês precisam conhecer O Will Bank Pois é Olha só O Will Bank Meu cartão Já chegou aqui O amarelinho Mais relevante Do mercado Pois é E olha O banco digital Que fala em evolução E existe coisa melhor Do que você evoluir Na vida Não né pessoal Então o Will Bank Nasceu para apoiar você E seus sonhos Nesse processo Porque o Will Bank Acredita nas pessoas E sem antes Ele acreditar nas pessoas Ele acredita nos sonhos Então Bora lá Entender um pouquinho Mais sobre o Will Para vocês terem uma ideia O Will é o primeiro Cartão de muita gente Isso mesmo Mais de um milhão De pessoas Que não tinham Cartão de crédito Agora tem Graças a esse Grande parceiro Que todo mundo Precisa E olha que o cartão Não tem tarifas Nem anuidades Isso faz toda a diferença E o Will Bank Faz toda a diferença Também Então você quer saber Mais sobre toda essa história Como você pode receber O seu cartão de crédito Sem anuidade Sem tarifa E já poder Contar com um apoio Do Will Bank Para que os seus sonhos Sejam concretizados Então vamos lá É hora de evoluir Pessoal Então faz o seguinte Aponte a câmera Do seu celular Para esse QR Code Que está aparecendo Na sua tela E ele já vai Redirecionar você Para o aplicativo Do próprio Will Bank E aí chegando No aplicativo Você já faz A adesão do seu cartão E ele vai chegar Gratuitamente Na sua casa Prontinho Para você usar E você já pode Sair distribuindo Créditos Pela praça Pois é E tem coisa melhor Do que evoluir Na vida Então bora Evoluir Com o Will O Will Bank O seu Amarelinho De plantão Sempre com você No seu bolso Fazendo tudo Acontecer Tá bom? Bom pessoal Olha Espero que vocês Tenham um ótimo Final de semana Um beijo Para todos Amanhã Nem domingo Estaremos aqui Mas segunda-feira Estaremos todos juntos Com o próximo Eliminado De A Fazenda Então não perca tempo Inscreva-se no canal Dê o like E acione o sino Para que você receba A notificação Todas as vezes Que um novo conteúdo Chegar até você E a qualquer momento Você pode ser surpreendido Por uma bomba Ou uma notícia Nesse mundinho Arenoso Pantanoso E pra lá De movediço Dos famosos Tá bom? Um beijo para vocês Um bom final de semana Tchau pessoal Tchau